E aí, galera! Tudo bom com vocês? Bora falar de Cobra Kai, gente! Como eu disse no vídeo do show Mariduena, tem uma playlist maravilhosa aqui de Cobra Kai. Já está no início do vídeo, no início do canal, no caso. É só você clicar aqui que você vai ver e esse é o segundo vídeo da nossa playlist, onde eu vou estar citando curiosidades sobre ele, ou seja, citando a vida amorosa de todos os personagens da série, gente. Será que eles estão namorando? Será que eles não estão? Então, vocês vão saber todos os detalhes neste vídeo. Mas se você é novo aqui no canal, já quer te convidar, se inscrever, gente! Porque esse mês de janeiro eu estou soltando vários vídeos sobre Cobra Kai, como eu já tinha citado, e também visitar as nossas playlists. Além de Cobra Kai, da playlist de Cobra Kai, temos também playlists de Elite, Sex Education, La Casa de Papel, Vice a Vice, você vai adorar conhecer nossas playlists. Qualquer dúvida que você tiver, me segue lá no Instagram, que é arrobaedobreco, ou então até mesmo curiosidade que você tem para me contar, que eu quero bater um papo com você sobre Cobra Kai, ok? Bora parar de rolar e começar este vídeo. Vamos começar falando do personagem Johnny, gente, ou seja, o ator William Zakia. Ele é um ator e roteirista, gente, além de ser produtor também. Ele nasceu no dia 20 de outubro de 1965 e tem 55 anos. Não parece, né, gente? Mas ele tem 55 anos, ele é um ator e tanto, está brilhando muito em Cobra Kai. E para quem não sabe, gente, ele está casado, ou seja, ele está em um relacionamento desde 2008. Como vocês estão vendo na foto, né, uma mulher linda, a mulher dele é linda. E uma coisa que eu percebi é que ela não tem Insta, gente, a mulher dele não tem Insta. Porém, ele tem Insta e já está passando para um milhão de seguidores, gente. Ele tem exatamente 819 mil seguidores e, assim, ama compartilhar vários trabalhos, vários trabalhos mesmo, você fica encantado quando anda no Instagram dele. Tem fotos de bastidores de Cobra Kai, tem vídeos engraçados, enfim, muitas coisas maravilhosas de se ver. E também tem o personagem Demetri, né, gente? Ou seja, o ator Johnny, ele é um ator de 19 anos que nasceu no dia 27 de outubro de 2001, gente. Isso mesmo. E, para quem não sabe, ele está namorando. Como vocês estão vendo na foto, está namorando uma menina linda, gente. Linda. Ela é maravilhosa. E ele vive compartilhando fotos com ela, né? Compartilha bastantes momentos com ela. E outra coisa que eu percebi é que no seu Instagram ele não tem tantos seguidores assim como o resto do elenco, gente. Mas já está contando. Ele tem exatamente 174 mil seguidores. Mas, com certeza, isso vai aumentar, né, gente? É uma certeza. Eu até desafio você a entrar lá no Instagram dele nesse exato momento. Dá pausa no vídeo. Entra lá no Instagram dele que eu tenho certeza que ele já vai estar com mais de 300 mil seguidores. Talvez. Outra personagem querida em Cobra Kai é a Samanta. Que, no caso, é a atriz Mary Mouse, gente. Ela é uma atriz de 24 anos. Isso mesmo. Não parece. Eu fiquei chocado quando eu vi que ela tinha 24 anos, gente. Ela é uma atriz que nasceu no dia 9 de maio de 1996. E ela é uma das mais velhas do elenco juvenil. Vamos dizer assim. Ela, para quem não sabe, está namorando há 5 anos. Não parece, né? Mas ela está namorando há 5 anos. Inclusive, se declarou para o seu namorado, gente. Botou um baita texto no Instagram falando que amava ele, que ele era muito especial. E tem várias fotos, como vocês estão vendo. E no seu Instagram, gente, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, gente. Isso mesmo. Ela do elenco juvenil é a que mais tem seguidores, vamos dizer assim. E fora que ela compartilha momentos também maravilhosos com o elenco. Compartilha momentos de viagens. Ela ama viajar, para quem tem curiosidade. Já que falamos da Samanta, vamos também estar falando do seu pai. Ou seja, o Daniel, que é o ator Ralph Mitchell, gente. Ele é um ator de 59 anos. Bem velhinho, né? Ele nasceu no dia 4 de novembro de 1961. E, gente, também faz muito sucesso na série. Ele tem uma importância muito relevante na série Cobra Kai. E, para quem tem curiosidade, ele é casado, gente. Casado com uma enfermeira americana. E tem dois filhos. Olha que família linda, gente. Como vocês estão vendo na foto, ele tem uma família esplendosamente linda. E no seu Instagram tem 767 mil seguidores, gente. E, assim, ele usa a conta para divulgar vários trabalhos. Vários trabalhos de Cobra Kai, entre outros trabalhos deles maravilhosos. E, para fechar com chave de ouro à família, vamos falar da Amanda, gente. Ou seja, da atriz Corny Hengele, gente. Ela é uma atriz de 42 anos. Essa atriz é muito linda, gente. Ela nasceu no dia 11 de dezembro de 1978. E ela é uma atriz estadunidense. E está bem casada, gente. Isso mesmo. Bem casada. E, como vocês vão ver na foto que eu vou colocar aqui para vocês, ela tem lindos filhos, gente. Lindos filhos. Até recentemente, não recentemente, mas ano passado, ela deu à luz. Ela teve outro filho também lindo, gente. Ela compartilhou vários momentos da sua gravidez no seu Instagram. É uma coisa muito legal de se ver. E no seu Instagram, falando no Instagram, ela tem 139 mil seguidores. E tira lindas selfies. E essa mulher é muito linda, gente. Eu confesso para vocês que, do roteiro inteiro, eu achei a Amanda, a personagem Amanda, mais perfeita da série. Tem também um integrante que não é da família, mas acaba aparecendo que é da família, que é o Rob, gente. Ou seja, o ator Tanner Bucana. Ele é um ator de 22 anos, que nasceu no dia 8 de dezembro de 1998. E uma coisa que eu vou deixar clara é que ele está namorando, gente. A maioria do elenco dessa série está namorando. Está namorando todo mundo. E ele está namorando, como vocês estão vendo na foto, linda também a namorada dele. E falando no Instagram, vamos falar no Instagram dele, no caso que ele tem 816 mil seguidores. E assim, poucas publicações que ele tem, porém sempre posta fotos modelando. Como vocês estão vendo, ele posta bastantes trabalhos dele, fazendo algumas publis, no caso de marcas. E é uma coisa maravilhosa de se ver, gente. Tem até um vídeo dele treinando, muito engraçado, muito engraçado e muito legal. Treinando, no caso, para Cobra Kai, que eu vou deixar aqui, que ele compartilhou no seu Instagram. É muito interessante, meio que bastidores da série. Ação! Também tem o ator Jake, gente. Ele é um ator maravilhoso, que também tem muita relevância na série. Ele é um ator de 20 anos, que nasceu no dia 6 de março de 2000. E assim, gente, no Instagram dele ele tem 621 mil seguidores. E ele também namorava, gente. Ele namorava, mas recentemente não namora mais. A última publicação dele que ele fez namorando foi em 2019. Se eu não me engano, foi em outubro, alguma coisa assim. E não tem mais foto, não tem mais atualizações. E fora que eu fui ver se ele seguia a menina, ele não seguia mais. Então, terminou, né? Hora de falar do personagem principal da série, gente. Ou seja, é nosso ator Cholo Maridu, né, gente? Ele é um ator maravilhoso. Pra quem não sabe, é o Miguel. E tem muita relevância na série, né, gente? Uma coisa que ninguém sabe é que ele tem exatamente 19 anos. Não parece, né? Mas ele tem 19 anos. E nasceu no dia 9 de junho de 2001. Isso mesmo. E no Instagram dele, gente, já confesso pra vocês, quem entra no Instagram dele, acha que é assim. É uma coisa surreal de se ver porque não parece ele. Eu, quando eu tenho no Instagram dele, eu falei, gente, é o ator mesmo? Ele parece muito mais velho. No Instagram dele, ele tem 821 mil seguidores. E é muito diferente da série. Como eu já tinha citado aqui. E pra quem não sabe, ele está namorando? Será que ele está em um relacionamento? Será que ele está em um caso? Eu quero que vocês comentem aqui. Mas eu dei uma pesquisada e vi que ele já teve um lance, ou seja, um romance com outra atriz de Cobra Kai, gente. Que no caso, é a Rena ou Rana Keppel. Keppel. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Rana ou Rena Keppel. Ela é uma atriz maravilhosa também. E já falando da atriz, gente, vamos já também citar a curiosidade sobre a atriz. Que é uma atriz de 20 anos que nasceu no dia 20 de dezembro de 2000. E como eu disse, será que ela está namorando com o Cholo, gente? Eu estou curioso. Se você que é fã, pelo amor de Deus, comenta aqui nos comentários porque eu quero saber se ainda está tendo essa relação, gente. Porque ele curte muitas fotos dela no Instagram. Ela curte algumas coisas dele. Mas assim, fotos juntos eu nunca mais vi. E fora que ela é uma atriz muito linda, né, gente? Ela é uma atriz que no Instagram tem 256 mil seguidores. E tem fotos lindas. Fotos perfeitas no Instagram. Quem entra no Instagram dela vê que ela também é uma atriz maravilhosa. A última personagem e não menos importante, gente. Ou seja, a última personagem que tem muito destaque fora da série que eu vou citar aqui porque ela, pelo que eu vi, é a que mais tem trabalhos fora de Cobra Kai, a que mais tem seguidores de todo ele, né? Que ela tem seguidores pra caramba. Que no caso é a personagem Tori, gente. A personagem e atriz Paylust. Ela é uma atriz de 22 anos que nasceu no dia 6 de abril de 1998, gente. É uma atriz norte-americana. Ela é maravilhosamente bela, linda demais. E pra quem tem curiosidade, será que ela está namorando, gente? Ou não? Ela já esteve em um relacionamento, mas atualmente acredito que ela esteja solteira. Como vocês estão vendo, ela namorou também um ator que é bem famoso. Tem muitos seguidores no Instagram. E ela, em falar no Instagram, ela tem exatamente 16 milhões de seguidores. Agora, provavelmente, ela já está com 17 milhões. Porque quando eu vi, ela estava com 16,900 mil seguidores. Então, assim, ela deve estar com 17 milhões de seguidores. Vocês têm noção do que é ter 17 milhões de seguidores? É muita gente. E ela tem muito destaque em vários trabalhos também. Ela não só atua em Cobra Kai, como também atua em outros trabalhos que ela ganha muita visibilidade. E é uma atriz perfeita. Esqueci de alguém, gente? Mil perdões se eu esqueci de citar algum personagem, mas eu citei os que mais têm destaque, os que mais têm visibilidade na série. E eu quero saber o seu personagem favorito aqui nos comentários, gente. Inclusive, não esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu sempre estou atualizando sobre a vida amorosa, sobre os personagens. E ainda vai vir muito vídeo sobre a terceira temporada e também os atores de Cobra Kai. Ok, gente? Não deixa de visitar as nossas playlists. E qualquer dúvida que você tiver, edubreco lá no Instagram, que eu vou estar respondendo a todos vocês lá. Um beijo e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.